Eu não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, não posso te perder Eu sinto muito a sua pauta Muito a sua pauta Eu com o pato papada na batera já mostrou que é bom de arrocha Agora eu vou mandar do jeito que eu quero Porque essa pancada, esse ritmo aqui o rei comanda E o rei manda em todo o Brasil Bora meu irmão, como é que é? Eu não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, não posso te perder Eu sinto muito a sua pauta E tem mais um gostoso que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciumes que me fez eu não posso mais lembrar O meu coração tá em pedaços E está em pedaços Solta a voz, aru, 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 aru Pode até brigar comigo Mas não me deixe a galera do fundão aí levando a mãozinha e diz aí Bate amor Eu sinto muito a sua pauta Eu sinto a pauta dos cervejos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Ela é americana Da América Ela é americana Ela é americana Se aqui não é pra quem pode, não é pra quem sabe Do sul Eu amo uma americana Ela é bacana, linda pra chuchu Quando eu tô na pior Ela tá na melhor Ela me dá tudo E o regosto, o regosto Com ela não tem cara meia Tudo é limpeza Tudo está legal Com ela não tem dedo puro Nada de puro Ela é genial Gosta de uma maluquice Mas de carentice Ela tem horror Eu amo uma paraibana Não me fale dela Eu te peço por favor Joga a mãozinha e diz Eu tô gamado nela Eu e Só me casar com ela Ao vender duração Vou fazer com ela Uma transação Eu tô gamado nela O rei vai casar com ela Ao vender duração Vou fazer com ela Uma transação Ela é sim Americana É América de Natal Irmão Olha a paraibana aí Fadande Quem gosta